Eu queria saber como foi em 25, você dirigiu, fez o roteiro, atuou, como foi se programar para fazer essas três funções no filme? A pior foi produzir também, eu vendi meu carro, uma produção muito profissional. Então, eu vinha de uma novela, eu vinha de uma experiência muito difícil, eu tinha feito vários filmes e aí a Globo me chamou para fazer uma novela chamada A Padroeira. Eu gosto de contar essa história porque eu acho que a gente aprende com essas durezas. E aí, essa novela era de um diretor chamado Walter Avancini, não sei se vocês já ouviram falar, era um diretor de televisão bem importante e ele tinha ido para a Globo, depois de ter passado um tempo na Manchete, não sei se vocês já ouviram falar da Manchete, mas enfim, era uma televisão. E ele morreu no meio da novela e entrou um outro diretor, Roberto Talma, e o Roberto Talma demitiu metade do elenco. E eu estava nessa metade demitida, sabe assim? Pega fogo a casa dos não sei o quê. 20 pessoas do núcleo, morreu todo mundo. Então, e comigo Laura Cardoso, atores sensacionais, o São Tom Bastos. E eu fiquei muito deprimida, muito deprimida. Eu tinha, sei lá, 22 anos. Eu falei, meu Deus, me programei, tinha recusado fazer um filme super bacana, na época, por causa da novela. E, de repente, do dia para a noite, eu estava sem novela. E tem aí, as pessoas ficam falando, né, você sabe da novela? Parece que você é ruim, né? É uma coisa horrível. Então, eu tinha uma grana, eu recebi uma grana, que era metade do que eu iria receber se eu continuasse a novela. Enfim, eu falei, quer saber? Eles que se danem. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer um filme. Não vou ficar dependendo de ninguém, cara. Não vou fazer, vou contar uma história que eu quero contar. E eu frequentei Búzios desde pequena, porque meus pais alugavam casa, eu tinha um tio que tinha casa lá. E eu fiquei muito impressionada com como a cidade cresceu, foi uma coisa que doeu para mim. Eu gostava de Búzios pequenininha e Búzios ficou enorme, não sei se vocês conhecem. Mas, enfim, é uma cidade que, de repente, passou a ser muito visitada e, de uma maneira, na minha opinião, um pouco agressiva. Do centro histórico, enfim, das casinhas de pescadores. E aí eu resolvi fazer um filme com uma analogia, assim, falando da minha passagem do tempo e da transformação da cidade. E, para te responder, foi dificílimo, porque, basicamente, produzir. Porque você tem que se organizar, né? Você tem que ter alguém que saiba lidar com o dinheiro. Que é uma coisa que tem gente que tem talento para isso, tem gente que não tem. Embora todo mundo, minimamente, deva parar para pensar sobre isso, né? Não só no cinema, mas na vida. É uma coisa que faz parte da entrada no mundo adulto, né? Você pensar sobre isso. E, no mais, escrever foi ótimo. Escrever foi fácil, porque eu acho que eu escrevo direitinho. É uma coisa fácil para mim. Atuar foi mole também. O melhor papel era meu. Tem todo um interesse por trás dessa história de ser cineasta, para me dar bons papéis. E aí chamei uma equipe bacana de conhecidos, assim, um câmera, uma pessoa para fazer som. E a montadora. A montadora foi muito importante, porque no início não sabia o que fazer com aquele material. Então, demorou um ano, mais ou menos. Mas foi um difícil bom. Um difícil bom, sabe? Quando a gente tem um trabalho na faculdade. Fazendo o que gosta, né? É, fazendo o que gosta. E aí o segundo já foi menos difícil. Eu já sabia mais ou menos o que dizer para o fotógrafo, o que eu queria de determinado plano. Então, foi isso. Obrigada. Mais alguém? Gente, como vocês são tímidos, vocês não são assim... Ah, assim, como que é conciliar? Porque, assim, você é casada, tem filhos e tudo mais. Então, assim, vocês e seu marido são atores. Então, assim, como que é conciliar a vida de mãe, de esposa... E vocês gravaram um filme que foi lançado recentemente, um romance, uma história, um triângulo amoroso. Então, assim, como que é conciliar essas três... E agora também, esse lance de produzir, de dirigir, como que é para você fazer esse casamento, literalmente falando? É, eu... Sempre que as pessoas me perguntam isso, às vezes você está, sei lá, numa festa, aí aparece alguém da rede de TV, sei lá, e fala assim... E aí, como é que é? Você está com um neném, está lançando filme. Eu falo, ué, como que é para você? Você também não tem família? É, você... É, porque, na verdade, é claro que tem momentos que a gente fica mais apertado de tempo. Mas eu fico espantada quando eu vejo atores falando de agenda, de falta de tempo. O problema de agenda tem a minha empregada, que vai para a minha casa todo dia. Olha que eu faço um horário bacana. Ela chega na minha casa todo dia, 8 da manhã e vai embora 4 da tarde. Que é, para os padrões, uma coisa bacana, assim, um horário razoável. Agora, ela sai da casa dela, sei lá, às 6, chega na casa dela às 6, faz tudo de novo para a família dela que ela faz na minha casa. Ela faz jantar, ela limpa a casa, ela cuida do filho dela. Isso é pesado. Estou querendo dizer o seguinte. Minha vida não é mais difícil que a sua, nem que a dela, nem que a do rapaz que trabalha aqui no Cinemark. Todo mundo... Acho que a mulher, de um modo geral, tem uma carga maior, porque ainda é com ela. Eu não vejo ninguém chegando para o Caio e falando assim, Seu Caio, está faltando carne, mamão. Eu torço para que um dia isso aconteça. Eu me esforço para isso. Mas, vida de artista não é mais difícil do que a vida das outras pessoas. Às vezes é mais fácil. E quando a gente trabalha no que gosta, eu tenho a sensação de que eu faço o que eu gosto e ainda ganho para isso. E isso acho que também em todas as profissões. Quando você... Você pode também ser artista em todas as profissões, né? Isso é uma coisa que o Domingos fala e eu vou repetindo por aí. Qualquer profissão pode ser exercida com arte. Você pode limpar o chão do cinema, limpando lindamente. Eu falo, puta, vou deixar esse chão aqui sensacional, vou ver esse carpete brilhando. E fazer desse ato uma coisa transcendente, né? Enfim, estou indo já para qualquer lugar. Mas, assim, aí acho que dentro da sua pergunta tem uma outra pergunta embutida. Como que eu fiz para fazer pá romântico com o Caio, sendo casada com ele na vida real? Era nesse sentido, mas assim... Era nesse sentido, não era na minha vida pessoal. Então, respondi errado. Entendi. Eu fiz cenas de sexo com ele no filme. Isso foi muito chato. Isso foi uma coisa que todo mundo pergunta e tal, né? Da curiosidade, essas coisas. Cenas de beijo, cenas de... É muito melhor fazer cena de beijo com um ator que não é seu marido do que com um ator que é seu marido. Porque quando eu vou fazer cena com o Wagner, o Wagner é meu amigo. Ele não é meu marido. Então, eu vou fazer uma cena de beijo que é mentirosa. Eu estou ali no personagem. Claro que o cara sendo um pouquinho mais bonito é melhor do que o cara sendo... Não vou mentir para vocês, gente. Eu sei que a gente não está nem aí. Entendeu? Fazer cena com o Wagner não é horrível, mas é um amigo querido, um ator sensacional. Fazer com o Caio é... Me sinto mal, porque como é que eu vou fazer para dar um beijo no Caio sem língua? Não dá, né? Ridículo. Ao mesmo tempo, eu não costumo dar beijo de língua em ninguém trabalhando. Então, foi muito chato. Agora, e a gente tem uma... A gente sempre combinou de não trabalhar junto para que as nossas carreiras fossem independentes e que as pessoas não soubessem muito da nossa vida. Porque o barato do ator é que as pessoas não saibam. Eu gostaria que vocês não soubessem nada de mim. Mas hoje em dia a gente vive um momento em que tem milhões de revistas e uma imprensa especializada nisso, TVs especializadas nisso. Então, também você não vai deixar de viver. Então, eventualmente, vocês sabem que eu sou casada com um ator, que eu tenho um filho, que eu... Enfim, mas isso não é legal, porque eu quero que vocês acreditem em cada personagem que eu faço no cinema. Então, essa exposição, na minha opinião, ela é totalmente inimiga do trabalho do ator. E os atores têm que fugir disso o máximo possível. Agora, nesse filme, a gente foi contra o que a gente tinha combinado, porque a gente achou o roteiro legal e porque era um triângulo. Não era um casal fofo, ah, é amorzinho, que legal. Não, era uma crise. Então, a gente achou engraçado. A gente achou legal fazer um casal em crise, num triângulo, com uma outra mulher. E também tem uma coisa de chocar a minha família, que eu adoro. Eu beijava uma outra mulher. Isso tudo me dá um prazer imenso. Então, tem isso também. Tchau, tchau.